Fatma Mimbir encabeça a lista do MDM para a governadora em Maputo, segundo o porta-voz do partido. A indicação de Mimbir é fruto de coligação da sociedade civil ao partido. O MDM vai concorrer a nível nacional. Em todas as províncias foram submetidas com sucesso as listas para as Assembleias Provinciais. Portanto, começando da província de Maputo, a cabeça de lista é a doutora Fatma Mimbir. Portanto, ela não é membro do MDM. Ela é uma cidadã disposta a apoiar neste processo, que deve culminar, obviamente, com a retirada da Freireme do Poder. Houve um trabalho exaustivo no sentido de trazerem aquelas pessoas que as províncias, efetivamente, apostaram nelas e que foram, obviamente, ratificadas pela Comissão Política. Se vocês forem olhar para as listas do MDM, hão de constatar que não há em nenhuma lista do MDM um cidadão que não seja natural da província em que concorreu. Obrigado. 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 Obrigado.